A bola vai subir, Vasco da Gama enfrentando o San Antonio Spurs. Aí o Vasco para a sua primeira ação ofensiva com o Demetrius. Sandro Varejão veio ali para fazer o bloqueio, Demetrius vai carregando a bola, vai batendo. Aí a tentativa. Recebeu ali o Rogério, passou Demetrius, fez a fita, foi para o arremesso e a primeira cesta do time do Vasco empatando o jogo. Demetrius trabalhou bem no ataque o time do Vasco da Gama. Faltando 11 minutos e 18 segundos. Fosse de bola ao Demetrius. Vai trazendo ali por dentro, foi para a bandeja, a bola toca no ar e a cesta do Vasco.